Fala Imperadores! Isso mesmo, plataforma Betwin vai falir e eu posso provar, certo? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Então pessoal, um assunto muito polêmico, certo? Envolvendo a plataforma Betwin, uma casa de apostas, certo? Cassino online e vou falar para vocês o que está acontecendo com a plataforma. Vou tirar um exemplo como eu, certo? Um fato que aconteceu comigo e está acontecendo com vários usuários da plataforma e vou deixar aqui alguns prints para você do que está acontecendo, ok? Então vamos aos fatos e à veracidade do que está acontecendo com a plataforma Betwin, ok? Primeiro, a plataforma, primeiro de tudo, a plataforma está congelando os saques. O que é congelar o saque, pessoal? É quando você solicita o saque e fica lá pagando e não paga e o valor estorna para a sua banca. E quando você vai solicitar o saque novamente, onde tem o nome retirável, fica zero. Então você não consegue mais solicitar saque, certo? E quando você vai ver no seu histórico de saque, tem lá cancelado ou congelado. A partir daquele momento para frente, você não consegue mais solicitar saques. Isso aconteceu comigo, certo? Um saque recentemente que tentei fazer aí de R$ 900, eles congelaram o meu saque, ok? E vou dizer para vocês o porquê. Não vou conseguir mostrar isso na frente, lá no final do vídeo. Vou deixar a prova conclusiva do porquê a plataforma está falindo, certo? Vamos lá. Muitos e muitas pessoas me mandaram prints, certo? Que estão entrando em contato com o suporte da plataforma e a plataforma está ameaçando usuários de tal de uma máfia que vai mandar aí atrás dos usuários que estão falando mal da plataforma. Então se forem mandar atrás, manda vir atrás de mim que eu estou pronto para bater de frente, certo? Compartilha esse vídeo, manda para todo mundo, certo? Compartilha, faz o que quiser. Diz que pode vir que eu estou aqui pronto para bater de frente, certo? Não tenho medo de plataforma nenhuma, porque eu sou jogador experiente. Tudo que eu faço, eu faço de acordo com o que é para ser feito, ok? Então vamos lá. Plataforma congelando os saques. Não está pagando os usuários, certo? Check-in diário não está pagando quando você deposita e você tenta fazer o check-in diário. Diz que você não pode fazer, que a conta excediu. E vou deixar aqui, pessoal, ao lado aqui. Hoje, quando fui entrar na minha conta, apareceu isso aí, ó. Estão vendo? Essa conta não existe. Eles simplesmente baniram a minha conta. E essa é a minha revolta contra a plataforma. Não me pagaram o meu saque, certo? Baneiram a minha conta, ok? Já tentei que trocar a senha, tudo. Não consigo, certo? Minha conta foi banida da plataforma. Então, compartilhar o máximo que vocês conseguirem esse vídeo, certo? Pode compartilhar, porque eu estou aqui para bater de frente com a plataforma Betwin. Betwin vai falir. Retirem seu dinheiro da plataforma o quanto antes, certo? Porque senão vocês vão perder dinheiro assim como eu perdi 900 reais na plataforma, ok?